Boa noite, hoje há sete itens na pauta aqui da Câmara, mas o que promete movimentar a sessão de hoje é a eleição que irá definir a nova mesa diretora aqui da casa. A votação que irá escolher o novo presidente da Câmara ainda está cercada de incertezas. Nos bastidores há quatro possíveis candidatos, que são os vereadores Raul Nilson Filho, o atual vice-presidente da Câmara, Farid Zayn, o pastor Nilton Santos e o líder petista aqui na Câmara, Wilson Serqueira. Desde o início da manhã, muita tensão nos bastidores e muita movimentação marcaram esse dia de eleição da mesa diretora. Confira. Até o momento da eleição, que começará depois do expediente do dia, todos os 21 vereadores, com exceção do vereador Ronei Martins, que é o atual presidente, podem se inscrever. São necessários pelo menos 11 votos para vencer a disputa. As articulações entre os vereadores aconteciam desde o início da manhã. Nos corredores da casa, muitas conversas e encontros. Alguns vereadores preferiram manter seus gabinetes com as portas fechadas, inclusive os prováveis candidatos. Nos bastidores circula a informação de que um dos vereadores irá se ausentar da votação de hoje, o que pode levar a um empate, já que a disputa estaria bastante dividida. Caso haja empate entre apenas dois candidatos, o vencedor será o vereador que foi eleito com mais votos em 2012. Entre os quatro prováveis candidatos, Nilton Santos teve o melhor desempenho, com 4.271 votos, seguido por Raul Nilsen, com 2.600 votos, Wilson Serqueira, com 2.132 votos e Farid Zayn, com 1.557 votos. No caso de quatro candidatos disputarem a presidência e ninguém atingir 11 votos, será feito um segundo turno com os dois candidatos mais votados. Neste caso, o presidente atual, Ronen Martins, pode participar da votação. Se a discussão seguir até a meia-noite, sem nenhum candidato eleito, a votação para a presidência da Câmara será adiada para esta quinta-feira, em uma sessão extraordinária. E além de toda a polêmica envolvendo a votação do novo presidente da Casa, os outros sete itens da pauta também prometem causar discussão hoje. O expediente será reduzido para meia-hora para a votação da redação final da Lei Orçamentária Anual do Município. Confira outros itens que também estão na pauta de hoje. O primeiro item é a redação da Lei Orçamentária, que já foi discutida na última sessão. Outro projeto que já foi aprovado e segue apenas para a leitura da redação final é o que altera o valor por metro quadrado para a cobrança do IPTU no condomínio Terras de São Bento, que foi reduzido. Também de autoria do Executivo, há uma proposta que regulariza o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. O vereador Ronei Martins apresentou o projeto que obriga postos e lava-rápidos a instalarem equipamentos de reutilização de água usada na lavagem de veículos. Já o pastor Nilton Santos propôs que as agências bancárias tenham no mínimo um guichê de atendimento no andar térreo para pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção, como deficientes físicos. A pauta de projetos está disponível na íntegra no site da Câmara Municipal.